A gente veio coletar o exame de sangue do Luquinhas pra ver como é que tem a dosagem de medicação no sangue pra ver se é isso que tá fazendo ele ter tanta crise porque ele tá com muita crise e depois a gente vai passar um pronto-socorro pra fazer alguma medicação extra torcer pra ele não reinternar A gente vai passar um pronto-socorro Lucas tá com minha mãe no pronto-socorro Eu deixei eles lá E aí ele tá aqui com muita crise tá lá com muita crise fez um dose da medicação, não resolveu tá fazendo a segunda Se não controlar ele vai internar de novo E eu vim trabalhar, né? Porque acabou a licença Eu já quero ir embora Vou me internar Vou fazer assim Papai, feliz aniversário de casamento pra você e pra mamãe Estamos voltando pra UTI Aí é aquela velha história de consegue acesso? Não consegue acesso? Conseguiram coletar o exame de sangue que está faltando Aguardar agora Subir lá Já tem mais lento Aí eu vou ter que chegar lá Falar da prescrição A prescrição vai vir toda errada Vai ter que conciliar tudo E aí botar no jejum Mas não sabe que horas vai passar o acesso Porque dia a gente faz centro cirúrgico E aí dá censurinho sem nada Os remédios da compulsão já estão todos atrasados Coisa de pronto-socorro, né gente? Isso independente de quanto bom E seja o hospital Essas coisas acontecem Só quero subir logo Eu já conheço a equipe da UTI Pra organizar a prescrição dele Já conheço, né? Cinco meses que moramos aqui Cá estamos nós Agora são 1h15 da manhã Temos um bebê secretivo Porém Tomadinho banho A mãe não tomou banho Nem comeu direito hoje Mas o bebê está aqui Tomado banho Tem que comer ainda Mas já está vindo a comida, né Lucas? Comeu a última vez 4 horas E Ah, e mais calminho das crianças Só está irritado que está confortando É, o jeito está chegando Luquinhas está dormindo Eu estou indo agora para outro hospital Ai, ainda vou estar aqui Era para eu entrar às 7 Vou entrar um pouco depois das 9, né? Menina, eu chorei um monte agora Ai, senhor Luquinhas está com minha mãe hoje Eu não sei muito o que falar Segue fazendo muitas crises Eu vim descansar com a santa e não dormir Hoje eu faço 3 anos de casada Vou ler Vou ler as raízes do romantismo Do Isaia Bern É um livro muito interessante O Isaia, ele era um luminista Ele era um homem que acreditava Na verdade, exclusiva da ciência Pelo menos assim ele parece E ele traz a crítica Do movimento romântico E como ele começou na Alemanha Ele traz os fundamentos que tenta explicar Como ele começou a Alemanha Do ressentimento da Alemanha França De como a Alemanha é ressentida Saudosista Que pensava o nome do campo A questão religiosa e tal E ele traz isso como uma crítica, né? E realmente várias coisas Do movimento romântico Trouxeram uma Carregaram nas costas Um relativismo que se perdeu No raci... É estranho, né? Falar de racionalismo e relativismo Mas um relativismo que saiu Do aceitável Digamos assim E também ele mostra como esse Como alguns filósofos Alguns autores E ele cita quem? Kant Ele cita Goethe Goethe não fala nem que é tanto romântico Do homem Ter seu pertencimento No seu grupo Na sua língua Como isso gerou o nacionalismo E a gente já sabe Pra onde caminhou o nacionalismo Na Alemanha, né? Naquela época Enfim É lógico que Assim, o que eu tô aprendendo nesse livro Assim, hum Mas você sempre tem que fazer uma visão crítica, né? Ele exagera no ponto do iluminismo, né? No ponto cientificista E negar a necessidade Que nós precisamos De algo não científico É ingenuidade O ser humano vai sempre buscar Por algo que acalente seu coração E às vezes A pura verdade Não é o suficiente Pra te explicar Questões de virtude e moralidade Então, eu entendo O discurso dele Até como definiu O processo do romantismo É meio complicado, né? Definiu o romantismo É meio complicado É que Em cada local Ele teve uma expressão diferente Mas ele pegou ali O ponto pior E que vale a pena Ser sim discutido Do romantismo E como ele foi agregado Do relativismo Que se perdeu no universo Tudo virou relativo E não é bem assim Nem tudo é relativo Nem tudo é relativo Várias coisas são Mas nem tudo é relativo Algumas coisas são o que são Algumas coisas Tem uma explicação Tem um início, meio e fim E assim se é E você Querer que seja diferente Não muda a realidade Bom dia Minha mãe falou Que Luquinhas passou A noite irritada Porém com menos crise Gente, tá mais difícil Gravar o vlog Eu não deixo de gravar Né? Eu fiz até Eu vou até copiar Os stories que eu falei Vou colocar aqui Ontem à noite Que saíram do coração mesmo Oi gente Esse não é um story Feliz É Eu tô em casa Ontem eu não dormi em casa Eu dormi com Luquinhas Na UTI Luquinhas Reinternou É Daís Lens de coisas Passos na cabeça Derrota Derrota Frustração Eu tentei colocar Muito meus pés No chão Nessa alta dele E entender Que a alta Dentro da perspectiva Que as pessoas Têm de melhora Mas era uma alta De dignidade Sabe? Dignidade pro meu filho E ele chegar aqui Eu não consegui ver Felicidade no meu filho No sentido de que ele Fazia crise Tras de crise E não consegue olhar pra mim Não sorrir Não consegue aproveitar Os alimentos Que a gente tenta dar Várias coisas Né? Que são os sonhos De toda mãe Foi Muito difícil Realmente Estou segurando aqui Para não Desabar É Essa noite Eu não dormi A gente conseguiu Chegar na UTI Às duas da manhã A gente ficou no PS Tentando O PS Pronto-socorro Não é impossível Eu dormi A gente tava na minha agência Do pronto-socorro Porque ele entrou Em crise contínua Sem parar Sem parar E A gente fez medicações Não melhorou Fez medicações Não melhorou Medicações Enfim Fortes Não melhorou E a gente foi pro quarto Aí duas da manhã Ele foi tomar o banhinho dele Que ele não tinha tomado Ontem eu não tomei banho Eu tomei banho ontem Tomei banho hoje de manhã E agora É É Acordado Eu não vejo meu filho feliz Eu vejo meu filho em sofrimento Porque ele chora e faz crise Chora e crise Chora e crise Quando ele tem Alguns segundos Que ele consegue Virar o olho Olhar pra mim É o meu mamãe Eu sigo gravando Esse retorno Eu tô fazendo um vlog Esse vlog Que eu tô vendo aqui Foi da alta Dos momentos daqui De alta Que foram muito difíceis É Acho que eu tinha Por mais que eu tivesse Pé no chão Eu tinha outra expectativa Sabe Eu queria levar ele no parquinho Eu queria levar ele na piscina Eu queria mostrar ao mundo Que ele não viu Nesses cinco meses E hoje ele faz onze meses E hoje eu faço três anos de casada Então Eu sigo gravando Porque gravar Transforma a minha dor Em algo Em algo palpável Em algo que eu consigo Tocar as pessoas E deixar as pessoas mais fortes E de quebra Eu me sinto mais forte Sabe Então eu sigo gravando Os vlogs E Então eu sigo gravando Os vlogs Continuo tentando ler Ontem foi o dia Que eu não consegui A leitura é uma fuga Pra mim Mas ontem eu não consegui Ontem eu me senti O estado de Anestesia Em que o momento Que a anestesia passava Era a dor Eu não sei Por que Deus Escolheu esse caminho Pra gente Meu filho Realmente É um símbolo De amor Nossa família Nunca teve Tanto amor Mas eu só peço Que Deus Não faça ele sofrer Um dia que eu oscilei Muito E não tinha Muita diferença Sabe Assim Eu até brinco Com a minha psicóloga É totalmente justificado O que eu tô sentindo E é mesmo Afinal E mesmo que não fosse Cada um tem Sua dor Sua forma de enfrentar Eu não digo Que cada um Tem sua fortaleza Porque eu não Sinceramente Sentir dor Ou fraqueza Mas Ontem eu pensei Sim Não era hora De sair de tudo Mas assim Momentos críticos São as piores Horas Pra você tomar Decisões Definitivas Sabe Então Eu só fiz Só seguir As pessoas me perguntam Como é que você tá Já Eu falo sobrevivendo E até eu falei Ontem Falei com a minha psicóloga Segunda-feira Eu descobri que eu sou Uma excelente sobrevivente Sim gente Eu sei que quando as pessoas Perguntam como eu estou É uma tentativa De carinho Eu sei Disso Mas vocês já sabem Resposta Eu não tô bem Eu só vou ficar bem Quando eu estiver em paz Que meu filho está feliz Do jeito dele Se é feliz com o sorriso ou não Se é feliz com o olhar ou não Mas eu senti verdadeiramente No meu coração Que meu filho É uma criança feliz Só assim Eu vou estar bem Então Ao invés de perguntar Como eu tô Pergunta como é que pode me ajudar Eu tenho várias respostas Vou fazer uma lista aqui Você me ajuda Não me dê um carinho Você me ajuda Orando pro meu filho Você me ajuda Dando chocolate Eu aceito chocolates Tá Enviando pics Tô brincando Mas me dando livros Você me ajuda Apoiando meu canal Apoiando meu Instagram Eu não posso Deixar essa dor Da gente Ser ator Eu preciso transformar Em alguma mensagem Em alguma coisa Então o Youtube E esse Instagram Tudo Virou Tentar fazer sentido Pra algo Que pra mim Não tem sentido nenhum Que ele e meu filho Sofrer Ai Desculpa Desabafei Tô melhor Mas minha intensidade De gravar Ela tá variando Muito Assim De momentos Que eu me sinto Confortável Mas que eu não quero Ai E minhas leituras Tão um caos Então esse vlog De leitura Tá virando um vlog De desabafos Últimos Porque ler Que é bom Porque eu lido Muito pouco Enfim Muito pouco Pro que eu costumo ler Bem, trabalhei hoje de manhã Tô com o cabelo horrível Desculpa Enfim Trabalhei hoje de manhã Aí que na hora do almoço Eu pausei E peguei esse livrinho aqui Do Walter Hugo Mãe O Paraíso São os Outros Acabei de pegar ele Tá Não sei qual vai ser Minha velocidade De leitura dele Tá um livro pequenininho Uma noveminha Sei lá o que Mas eu achei Assim Bem interessante Vou ler Peraí Reparo desde pequena Que os adultos Vivem muito em casais Mesmo que não sejam óbvios Porque algumas pessoas Têm par Mas andam avulsos Como as solteiras Há casais de mulher Com homem De homem Com homem E outros de mulher Com mulher Depois há casais de pássaros Coelhos Elefantes Besouros Os pinguins São absolutamente fiéis Quero dizer Há também casais de pinguins E até de golfinhos Tudo por causa do amor O amor constrói Gostarmos de alguém Mesmo quando estamos parados Durante o tempo de dormir É como fazer prédios Ou cozinhar Para mesas De mil lugares Mas amar É um trabalho bom A minha mãe diz Peguei esse livrinho Hoje Para ler Até mais cedo Eu falei com vocês Gente Hoje foi tão corrido Um trabalho Tão corrido Eu Peraí que eu vou virar De manhã Passei visita Lá no SESP Com os residentes Dei uma aula Para os residentes Aí depois Eu fui para o Santa Vi sete pacientes internados Aí depois Eu atendi o ambulatório Mais seis pacientes Tinha uma primeira consulta Que é cheio Acabei quase oito da noite E aí fui ficar com louquinhas Louquinhas Com muita crise Vomitou Tal Aí eu vim para casa Porque o meu marido Está com muita dor na coluna Minha mãe está lá com louquinhas Amanhã eu vou dormir lá Enfim Mas eu preciso Falar sobre esse livrinho aqui De Walter Hugo Mãe Escritor português contemporâneo Tá Ele é escritor Apresentador Jornalista Cineasta Ele que escreveu Aquele O Filho de Mil Homens Que um dia eu vou ler Ainda não Essas ilustrações aqui São dele Esse aqui Eu não posso chamar de livro É um conto Na verdade Porque ele é bem pequenininho Cheio de ilustração Eu li gente Em 20 minutos E uma delicinha Uma delicinha Uma delicinha Ele fala Sobre Uma menina E é baseado Na obra De Sartre É Daquele O nome é O nome desse aqui é O Paraíso São os Outros Mas é baseado Numa obra de Sartre Eu vou ler para vocês aqui Da onde veio a inspiração Para esse livro Esse livro surge Depois de No romance titulado A desumanização Refletia acerca Da popular expressão De Sartre Desumanização É um livro dele Como acontece ali Decidi Que também Essa história Seria narrada Por uma menina A passagem Que me trouxe Esse resultado Diz O inferno O inferno Não são os outros Pequena rala Eles são um paraíso Porque o homem sozinho É apenas um animal A humanidade Começa nos que te rodeiam E não exatamente em ti Ser de pessoa Implica a tua mãe A nossas pessoas O desconhecido Ou a sua expectativa Sem ninguém No presente e no futuro O indivíduo Pensa tão sem razão Quanto pensa os peixes Dura pelo engenho Que tiver E perece Como um atributo Indiferenciado do planeta Perece como uma coisa qualquer E aí É uma menina Uma criança Não sei muito bem A idade dela Ela tem uns pensamentos Você percebe que ela é uma criança Mas ela tem os pensamentos Um pouco de adultos Então eu tive dificuldade De classificar a idade dela Talvez eu Lembro da obra de Sartre Que já que era uma referência a ela Eu consigo entender As ilustrações são Do Walter Hugo Mann É soft touch Soft touch aqui E aí Minha base Manchou inteira É E aí eu separei uns trechinhos Que eu achei bonitinho Olha como ela parece Uma menina precoce Talvez Os bichos ferozes Construam coisas As quais não sabemos Dar valor É importante Pensarmos no valor Que cada coisa O lugar Tem para cada bicho Só assim Vamos saber Por que razão Cada um É como é Depois de entendermos melhor A beleza A beleza comparece Ela tá falando Que os ferozes Os bichos ferozes Não tem beleza Aí depois ela foi assim Não Mas é porque a gente Não compreende ele A gente não Eles fazem as coisas Que são valor pra ele Falando do jacaré E aí Olha as coisas Bonitinho E é um livro Sobre solidão Como ser humano Não vive sozinho E ela fala De se apaixonar Minha mãe diz Que só crescemos Quando reconhecemos Os nossos erros Enquanto não fizermos Seremos menores Crescer É diferente De aumentar de tamanho Ou ganhar a idade A minha mãe diz Que grandes São os que se corrigem Lindo É um livro Que você pode ler Pra criança Acho que eu invento Que eu invento A felicidade Para compor todas as coisas E não haver Preocupações necessárias Esse pensamento É de um adulto Aí é que não encaixou Direito na minha cabeça Não ficou boa E inventar algo bom É melhor do que aceitarmos Como definitivo Amar com a realidade má Isso não é pensamento De uma criança A felicidade Também é estarmos Preocupados Só com aquilo Que é importante Istoicismo O importante É desenvolvermos Coisas boas Das de pensar Sentir ou fazer É português de Portugal Tá? Então algumas coisinhas Vocês vão ver Vão ver De português de Portugal Estou cada vez mais certa Do que o paraíso São os outros Vim num livro Para adultos O livro de Sartre Li só isso O paraíso São os outros A nossa felicidade Depende de alguém Eu compreendo bem Eu acho que a gente Pode ser feliz sozinho Mas é Mas ninguém consegue Ser feliz Para sempre sozinho Sabe? É uma coisa Que eu penso E aí foram Algumas reflexãozinhas Que eu fiz Livrinho delicinha Delicinha Lido em 20 minutos Bom dia A cara Tá horrível mesmo Não tem muito O que mudar A gente vai botar Um batom Como que vai ser Uma base Meio louca Assim Ai gente Eu tô muito arrasada Eu tô tentando Ganhar até forças Porque o vlog Sempre me deu força Mas eu tô tentando Ganhar até forças Para fazer o vlog A gente tá com Muitas crises Muitas Tipo Hoje a gente paga contas Mamãe te ama Mamãe te ama Do jeitinho que você for Pode ser Posso na cara da mãe Isso Limpa Se regula Mamãe te ama Do jeitinho que você é E que você for Tá bom É Nunca esquece disso Nunca Meu amor Fica tranquila Viu Mamãe jamais Vai soltar a sua mão Nunca 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 Vai estar sempre junto 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 Tá bom Deixa eu Vou fazer inveja Uma gente Gente Ah Pensa que o menino Que desde a sete e meia Tá aqui Calminha No palco da mamãe Ah, tá com o bebê. Ah, minha, tá com o bubô, aí ele faz. Ah, minha, minha, tá aqui, calma, minha. Calma, eu acabei de falar que você tá calma, você vai me passar de mentirosa, não acredito. Gente, hoje eu tô muito acabada, hoje eu comi muito. Hoje eu toquei todos os... Ai, Jesus, olha, acabou essa vida. Não pode, eu tava emagrecendo, linda, maravilhosa, tinha perdido já 5 quilos. Ele briga, ele não entende que é sono o que tá acontecendo, aí ele fica... Irritadíssimo. Eu não consigo não desligar agora o celular, porque eu não posso soltar a mão do bubô. Ele não tem força de segurar o bubô, ele tem uma hipotonia, né? Mas ele ama o bubô, ele ama o carro. Então, tem que segurar pra ele acalmar. Bom dia, estamos aqui com o bebê fazendo crise, fazendo cocô, enjoando, e uma mãe que dormiu, sei lá, 3 horas, essa noite. Não, amor? Luquinhas, vomitou tudo. Teve um monte de crise, precisou de medicação extra. Olha lá, foi o caos, hoje de manhã. Tô indo pra casa toda vomitada. Já em casa tô no banho. Vovó ficou aí. Eu dormi muito. Eu abri os livros que vocês me mandaram. Fiz uma live, eu tenho que salvar essa live. Só que dá uma hora e meia, aí eu não sei como é que eu salvo a live. Pra ter no meu celular. Eu dormi muito. Minha mãe me ligou. O Lucas vai passar o novo catete. E na segunda. A gente deve parar nos próximos 15 dias. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E que abode todas as visões É uma visão específica do autor Ele tem problemas com os Estados Unidos Ele se acredita no marxismo E ele constrói tudo Pra te convencer com antropologia Só isso aqui Não rolou pra mim Eu acredito sim na visão mista da antropologia E ele simplesmente apaga O que ele não gosta Ou simplesmente Desde isso Gente, o Luquinhas passou hoje em dia Tão estável Tão estável Tão tranquilo Dá até medo, sério Fez pouca crise Tipo Foi um dos melhores dias dele Eu ia dormir aqui Mas eu estou com muita dor nas costas Estou suportando E como ele está mais tranquilo Não está dando tanto trabalho Acabou que minha mãe vai ficar Ela foi em casa Tomou banho e tal E voltou agora São seis e meia Eu achei que era oito e meia da noite Cheguei aqui dez horas Teve café hoje Minhas amigas mandaram Nossa, tá precisando de um dia de paz Eu ganhei muito livro de vocês Eu vou fazer um book haul Dos livros depois Mas Eu fiz um ao vivo E eu vou terminar de fazer o ao vivo Porque chegaram mais livros Que vocês mandaram Eu acho que eu já tinha comentado sobre isso Eu estou aqui No início de Metamorfose No livro 1 E aí É a gênese do mundo grego O mito grego Do gênese E gente É muito parecido Com o gênese do cristianismo Isso é muito interessante Muito interessante Eu Estou gostando muito E Luquinhas Hoje dormiu bastante Mas fez pouquíssimas crises Mami está lá Amanhã eu durmo Lá Eu vou acabar esse vlog por aqui E amanhã eu começo um vlog novo Eu mudei o dia Do vlog Vamos ver Essas duas semanas Serão semanas tensas Porque a gente Amanhã o Luquinhas Faz um procedimento Ele vai passar um pique Um cateta E se não der certo Vai passar um cateta central Eu quero muito Der certo o pique Porque o central Ele já infectou Pegou infecção uma vez Do cateta E foi horrível E Essas duas semanas aí A gente vai saber Quando vai ser a cirurgia dele E seja o que Deus quiser Gente Estamos salvos Vamos ver Próximo Próximo